Por que é que tem neve em alguns países da América do Sul e aqui no Brasil não tem? Por que é que nós somos o diferentão? Boa pergunta, enviado pelo perfil Nego Percussão Vamos entender o seguinte Pra neve cair, a temperatura do ar precisa estar abaixo de zero E pra que a neve consiga chegar até o solo e não derreta antes É necessário que a atmosfera também esteja abaixo de zero Em todo trajeto Só que isso de a temperatura estar abaixo de zero em todos os pontos do trajeto da queda de uma neve Só acontece em ambientes altos Em locais de altas altitudes Onde geralmente por ser mais alto é mais frio Então no Brasil até acontece de cair neve Mas somente em locais altos E qual que é o local mais alto em território do nosso país? É no sul Principalmente no Rio Grande do Sul Todo ano lá, praticamente todo ano podemos dizer assim Cai neve Porque justamente a temperatura da atmosfera, da superfície É abaixo de zero E a altitude deles é bem alta É por isso que caem muitas neves em vários países da América do Sul Porque a altitude deles é alta Eles estão bem altos em altitude E a temperatura chega a ser menor do que zero graus E isso não acontece nos demais estados do Brasil Justamente por conta que os demais estados é um clima tropical Ou seja, tem uma altitude bem mais baixa Principalmente quando comparada ao Rio Grande do Sul Por isso que no Rio Grande do Sul, vez ou outra, acaba nevando É bem alto lá Imagina se você fizesse um serviço E esse serviço gerasse pra você renda pro resto da sua vida Eu não tô falando de investimento nem nada disso, não é isso? Eu quero falar de direitos autorais de música Quais são os três cantores que vivem, digamos assim Que mais ganham de dinheiro, em dólar De direitos autorais por suas músicas Que tocam em rádios, streaming, entre outros Quem são? Os três que mais faturam por ano no mundo da música Você vai se espantar com o valor que esse povo ganha Sem cantar mais nada Porque, né? Você vai entender Em terceiro lugar, quem mais arrecada com direitos autorais de suas músicas É uma banda Pois é, nem cantam mais Chamada Queen Não sei se você já ouviu falar Queen, tinha Fred Mercury Tem umas musiquinhas aí legais Por ano, só de direitos autorais Essa banda fatura cerca de 40 milhões de dólares Repetindo O Queen, só de direitos autorais Fatura por ano cerca de 40 milhões de dólares Se você converter isso pra reais Daria cerca de 200 milhões de reais Sem cantar mais nada Quando foi a última vez que eles lançaram uma música? Faz muitos anos 40 milhões na conta todo mês Segundo lugar É, vamos lá Segundo lugar é uma pessoa que nem vive a tá E ainda continua faturando milhões de dólares por ano com suas músicas Eu estou falando do rei do pop Michael Jackson Ele fatura por ano Eu tô dizendo por ano 50 milhões de dólares só de direitos autorais Streaming, músicas tocadas nas rádios, músicas usadas em filmes E uma série de outras citações por aí Ele fatura 50 milhões de dólares por ano O que dá quase 250 milhões de reais Por ano com suas músicas É incrível isso E em primeiro lugar Quem você palpitaria? Olha, eu não imaginava Porque eu praticamente não conheço nenhuma música dele Embora ele seja extremamente famoso Só pra você ter uma ideia No currículo deste primeiro lugar Ele tem mais de 100 álbuns Que ele criou O cara é uma máquina de fazer música Só que faz muito tempo que não faz nada, né? Tá por aí Eu estou falando de um senhorzinho chamado Paul McCartney Não ouviu falar, né? Paul McCartney Trabalhou nos Beatles Fez uns bicos lá nos Beatles Uma época aí Ele fatura por ano Cerca de 60 milhões de dólares 60 milhões de dólares, cara Por ano O que dá quase 300 milhões de reais Só por direitos autorais É muito dinheiro Na pessoa que você fazia um trabalho E depois que você parar de fazer esse trabalho Você ainda vai continuar ganhando por ano Muito dinheiro É interessante Esses caras Mas merecem, né? Os caras são monstros No que faziam, né? Mais de 100 álbuns o cara fez de música Mais de 100 Ah, máquina